Dá tempo aqui, meu diretor? Tô chamando aqui a turma de casa. Pra quê que eu fui chamar, hein? Olá, moedinho, pré-destensão aqui. Pelo menos você. Olha lá. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Sou o Andréia do Pérola. Sou sua fã. Você é nota mil. Manda um abraço pra minha irmã e minha sobrinha, Esté, que é sua fã. Vamos almoçar? Hoje vou levar o G.A. pra almoçar aí, hein? Aí, G.A., sabe que lá em São Paulo, se colocar esse ovão aqui em cima do bife, sabe o que chama bife a cavalo? É, lá em São Paulo eles gostam de comer isso. Tem até uma beterraba. Quanto tempo tem que eu não como beterraba, rapaz? Vou comprar uma beterraba pra comer hoje. Eu tenho muito tempo que eu não como beterraba. Beterraba é bom pra quê, Lamoniê? Sabe, né? O sangue, é da cor de sangue? Não é bom pro sangue, não? O sangue é rosto, tá? O sangue é ter um monte de cor. Rapaz, aí um peixinho frito, hein? Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Vamos. Vou no Pontal. Moro em Pontal, na roça. E hoje estou de boa em casa. Você é nota mil. Ô, Jeane, marca uma fritada dessa pra nós aí um dia de sábado. Nós vamos aí. Eu, Lamoniê e o DS. Que o Jário tá de fezes, né, coitado? Caminho da roça. Chega aí rapidinho. Pontal, ó. Pontal, rapaz. Rapidinho. Quinze minutinhos eu tô lá. Ó, ele tá piscando e ela tá mandando beijinho. Quem é essa turma aí, hein? Olá, boa tarde, Nico. Assista seu programa todos os dias na hora do almoço. Causa até a briga aqui em casa com o Marildo. Porque não deixa ele trocar de canal. Você não vai trocar de canal, não, rapaz. Que conversa é essa? Ah, vai trocar de canal. Tem que ficar aqui, rapaz. Hoje é aniversário dele. Ô, coitado. Não pode brigar com ele, não. É aniversário dele hoje. Parabéns pra você, meu amigo. Mas não troca o canal, não. É, uai. Poderia mandar um abraço pra ele. Vou mandar o Rafael. Ô, Rafael. Que Deus te abençoe, te prospere, te dê graça, força. Continue amando essa mulher que te ama. Mas não mexe no canal, não, rapaz. Tira a pilha do controle. Deixa o negócio do jeito que tá aí, ó. Pede ele pra deixar eu ver seu programa sem ele mudar o canal. Vou pedir, não vou mandar. Você tá desautorizado a mudar o canal, rapaz. Faz isso não, hein. Pessoa que assistiu o Balan Geral, o outro lá vem com não sei o quê, não sei o quê. Não. Oxi. Alô, Rafael. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Manda um abraço pra minha família. Nós moramos em Ipatinga, Minas Gerais. Assistimos todos os dias o melhor jornal da TV. Você anota mil. Balança. É a Ayla Vitória. Aí, ó. Um balança pra Ipatinga. Tá vendo por que não pode mudar o canal, Rafael? Aí o povo falando aí, ó. Próximo. Ah, acabou, né, diretor? Dá tempo. Olá, Nicolaitis. Boa tarde. Sou a Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde. Manda um abraço pro meu esposo Eli, pra minha irmã, Ecristo Elisete. E pra minha filha do coração, que é a Cristina Meirelles, seu programa é nota mil. Cida Miranda, deu tempo pra você, hein?